Grande Luiz Acosta! Orgulho, que orgulho desse povo maravilhoso! Você viu só, velho? Resultado impressionante, né? Estão virando modelos. Ah, faz todos modelos, todos modelos. Mas mais do que modelo corporal, é modelo de vida pra gente. Pra transformar nossas vidas. A gente que tá aí no dia a dia, correndo pra um pantalado, a gente hoje ouve bastante relatos nesse sentido. Nesse sentido. Referências de vida, muito legal. Referências de vida. Agora é com você, garoto. É isso. Falar de qualidade, aí ó. Né? É isso. Gostosuras. Valeu, gente. Ó, eu quero fazer uma pergunta pra você, meu amigo, minha amiga. Você já experimentou o suco Pratis? Com um sabor incrível, incrível e refrescante. Ele é perfeito pra qualquer momento do seu dia a dia. Com opções deliciosas, como limão, laranja, laranja com acerola, uva e goiaba. Você pode escolher o seu favorito, gente. Que coisa boa. E o melhor de tudo é que o suco Pratis está disponível em tamanhos diferentes, tá, gente? Pra atender todas as suas necessidades. Se você está procurando por uma opção prática e portátil, temos a versão de 300ml. Cadê a pequenininha? Cadê a pequenininha? Hoje está em falta essa pequenininha aqui na bancada, mas não falta pra você no comércio aí também, tá? Perfeita pra levar na bolsa ou na lancheira. Já se você quer garantir suco pra toda a família, aquela família enorme, grande, fim de ano, inclusive cheio de gente em casa, temos as opções de 900ml, 1 litro e 700 e até mesmo é de 5 litros, tá, gente? Essa aqui, ó. 5 litros pra toda a família. Além de ser delicioso, o suco Pratis também é uma opção saudável, pois é feito com frutas frescas. Você pode aproveitar todo o sabor gostoso demais, natural, das frutas em cada gola. Então não perca tempo e experimente o suco Pratis hoje mesmo. Refresque-se e se delicie com sabores incríveis de limão, laranja, laranja com acerola também, gente, uva e goiaba. Escolha o tamanho que mais combina com você e tenha sempre o suco Pratis à mão. Você que não tem ainda atenção, tá, gente? Você que ainda não tem, no seu estabelecimento, ligue para RD Distribuidora 3029-6647 e faça a gente seu pedido. Pratis, o sabor que vai! Aliás, que já conquistou você. Roda, VT. Parece só um suco, não é? Mas a Pratis cuida de todo o processo de produção para ter a certeza que seja da fruta direto para seu corpo. Não é só um suco, é Pratis. Do suco, do suco direto aqui, ó, para o teu corpo aqui, gente. Ó, eu vou experimentar esse aqui, ó. Fecha para mim aqui, Wendel, por gentileza. Esse aqui, que o nosso garoto ali estava dizendo, Luiz, esse aqui ainda não experimentei. Esse aqui é o de laranja com acerola, tá, gente? Rapaz, a cara tá boa. Deixa eu ver o gosto aqui agora. Bom demais! Se você ainda não conhece Pratis, essa é a sua possibilidade, essa é a sua opção. Suco Pratis, uma delícia, Júnior Dário. Eu vou deixar esse aqui para a minha equipe maravilhosa degustar, experimentar também. Pratis, o suco que vai conquistar você, Júnior Dário. Ah, grande, grande Luiz Acosta, sempre arrebenta a boca do balão.